Eu comecei a me envolver com arte de certa maneira porque eu trabalhava com cinema. Fiz muita direção de arte de cinema e fiz alguns curtas-metragens mais estabelecidos como curtas-metragens, no sentido de linguagem e depois de lugar onde exibir, em sala de cinema, em festival e tal. Aí eu comecei a trabalhar com vídeo porque eu cansei um pouco, eu achei que a imagem audiovisual, eu poderia trabalhar com ela fora da sala de cinema porque eu acho que a sala de cinema é muito... Só tem uma finalidade para ela, né? Tu vai ao cinema, tu senta ali naquela sala escura, existe uma certa anulação do teu corpo e do espaço para te ver uma obra que está ali na frente. E eu me interessava por outras opções da linguagem audiovisual que pudessem instalar o vídeo em outros ambientes que fossem fora da sala de cinema, tu pudesse criar uma outra relação com o espectador, entende? Hora ele ficar de pé para observar o teu vídeo, ou hora ele ter que caminhar para enxergar a imagem melhor e também por uma questão de vizinhança, né? Eu gosto de arte, assim, eu prefiro que o meu trabalho esteja próximo a esculturas, a desenhos, a pinturas, a instalações do que necessariamente, estritamente só com outros trabalhos audiovisuais. Tchau, tchau. Já tenho uma ideia para dois filmes agora, né? Eu me interesso muito pela linguagem de ficção científica. Um, paciente a ser analisado. A partir do dia 1º de janeiro de 2031, a Organização Mundial de Saúde irá remover o transexualismo CID-10-F-6-4 de sua lista de doenças. Como consequência disso, o sistema perde sua razão de existir. Resta um, paciente a ser analisado. A partir do dia 1º de janeiro de 2031... O meu próximo filme, por exemplo, vai ser um filme histórico. Vai ser um filme de época. Queria passar, tentar passar um pouco sobre o século XX, né? Que foi o século de cinema, né? Onde tudo minimamente tu tem registrado, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra do Vertinã. Até o Homem na Lua, entendeu? Então, é tudo muito documentário, é tudo muito ligado no real, entende? E sobra pouco espaço para especulação, para hipótese. E a arte trabalha muito com hipótese, né? Olá, meu nome é Aldrin. Vou dar início a consulta em 15 segundos. Mantenha essa carta, por favor. Mantenha essa carta carta, por favor. Mantenha essa carta, por favor.